É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança Obrigada